Você acha que vem aqui pra Alagoas, na beira da praia, curtir um sol e não vai ter nada de francês aqui pra você praticar? Tá enganado, que eu vim visitar o Le Croix e vou te mostrar exatamente tudo que tem aqui. Se tem uma palavra que você com certeza precisa conhecer quando for visitar em Paris, mas não tão longe, aqui mesmo, em Maceió, é a palavra Viennoiserie. Repete aí comigo, Viennoiserie. Sabe o que que significa? Viennoiserie é um tipo de massa folheada. Na verdade, quando a gente pensa em Viennoiserie, a gente tá falando de croissant, de pão au chocolat, pão au raisin, todos esses produtos que são feitos com essa massa folheada. Agora, o porquê de Viennoiserie? Porque tudo isso veio de Viena. Pois é, meu amor. Você fica pensando aí que o croissant é uma invenção francesa, mas não é não. O croissant veio importado de Viena, porque a rainha da França era austríaca e não podia ficar longe dos seus pãezinhos amados. Por essa você não esperava, né? Sempre achou que croissant fosse uma invenção francesa? Não é não, meu amor. O croissant é da Áustria. E é por isso que o croissant, a massa do croissant, é o que a gente chama de Viennoiserie, porque é de Viennoiserie. Então é uma massa folheada. Só que não é só o croissant que é uma Viennoiserie. Pão au chocolat, pão au raisin, vários outros pães de massa folheada são chamados de Viennoiserie e não são invenções francesas, porque vieram da Áustria, porque a rainha da França era austríaca e ela não podia ficar sem os seus pãezinhos. Daí o que ela fez? Importou um pâtissier especializado nisso e levou essas delícias para a França.